Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre extensa agenda em Paris. Hoje, ela já participou da cerimônia oficial de chegada e teve uma reunião com o presidente da Assembleia Nacional, deputado Claudio Bartoloni. De Paris, a repórter Daniela Almeida tem outras informações sobre os próximos compromissos da presidenta na França. Após ter visitado autoridades na manhã desta terça-feira, logo mais às três horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar o Fórum pelo Progresso Social. O crescimento como saída para a crise, que vai ocorrer no centro de conferência ministerial aqui em Paris. Após a cerimônia, a presidenta brasileira vai ser recebida pelo presidente François Hollande, no Palácio do Eliseu. Terminado o encontro reservado no gabinete presidencial, a reunião vai ser aberta às demais autoridades franco-brasileiras. Em seguida, em outro salão do Palácio, haverá trocas de condecorações. França e Brasil assinam acordos bilaterais também no fim desta tarde. O dia se encerra com um jantar de Estado oferecido pelo presidente François Hollande, a presidenta Dilma Rousseff e a comitiva brasileira. De Paris, na França, Daniela Almeida. E a NBR vai transmitir ao vivo de Paris a participação da presidenta Dilma Rousseff no Fórum pelo Progresso Social, o crescimento como saída para a crise. O evento está marcado para as três horas da tarde, na França, meio-dia, pelo horário de Brasília. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.